Kim Kataguiri e Danilo Gentili foram no Inteligência Artificial Aliás, Inteligência Artificial não No Inteligência Limitada Inteligência Limitada Pra falar desse projeto do Kim se candidatar à Prefeitura, amigão Eu vou te dizer, ó Basta você assistir e prestar atenção nas propostas Que você entende, cara Quem que de fato estudou a cidade, viveu a cidade Entende o que tem que ser feito E tem a coragem de apresentar propostas objetivas Eu quero lembrar que na minha eleição da Prefeitura Eu concorri com o cara que ganhou, o Bruno Covas Cujo projeto dele era basicamente Força, foco e fé É isso Se você pegar, inclusive, o histórico de planos de governo do PSDB O que você vai ver é uma lista de desejos É um negócio ridículo, cara Enfim Pra não ficar falando de propostas aqui Eu vou trazer três cortes Que a gente vai fazer uma reflexão sobre Ricardo Nunes, Boulos e Tabata Pra que a gente entenda, cara, como isso reflete no resto do Brasil E como, infelizmente, parece que o brasileiro Não aprende nada dos seus erros Parece que o brasileiro todo dia acorda e fala Por favor, alguém me engane Alguém, por favor, tem como me enganar hoje? Então vamos começar com esse corte aqui Do Boulos, vamos lá Vamos agora pra pergunta do Boulos Olha lá, que carro que ele tá Vamos ver Que carro que ele tá Ele tá ali no carro, vamos lá Certeza que ele fez no Celtinha, né? É, vamos ver Oi gente, tudo bem? Tá de eterno no Celtinha Primeiro agradecer a Vilela pelo espaço Logo mais vou estar aí com você na Inteligência Limitada A causa aqui, cara, rapidão Que demagogia esse negócio do Celtinha, né? Todo mundo sabe que o Boulos sempre foi playboy, né? Foi filho de pessoas que tem muitas, muitas condições E ele é deputado federal, cara O cara ganha mais de 30 pau por mês Vem pagar de humildão andando do Celtinha Você tem que ser muito trouxa pra acreditar isso Que, aliás, a vice dele, tá? Que é alguém que é da elite paulistana Mais do que a Marta Suplicy Né? Vamos lá Todo o time aí da Inteligência Limitada Bonito sorriso dele, né? Todo mundo que acompanha no YouTube e nas redes do programa Natural Bom, eu acho que as melhores perguntas pro Kim Eu quero deixar pra o debate Espero verdadeiramente que ele esteja candidato até lá E a pergunta que eu faço é justamente essa, Kim O teu partido, União Brasil, é o partido do Milton Leite Que é aliado de primeira hora do Ricardo Nunes Que já sinalizou que vai apoiar o Ricardo Nunes Como é que você vai fazer pra desatar esse nó Resolver esse imbróbio aí E poder ser candidato à Prefeitura de São Paulo Pausa aqui, mano Olha o retrato do Brasil O Boulos Tem a oportunidade de perguntar alguma coisa pro Kim De todos os temas possíveis Já que não tenho que falar do Kim, né? O que que ele faz? É, cara, mas ele faz a galera Será que você vai conseguir ser candidato mesmo? E posso te dizer uma coisa? Esse é um problema que nós brasileiros passamos Porque infelizmente somos todos nós escravos de caciques partidários Não importa qual partido você tá O que importa é O que importa é que você hoje Tá? Você é um escravo de cacique partidário Você não faz nada Nada Se os donos dos partidos Não decidirem o que você pode fazer Esse é o motivo, inclusive Pelo qual eu Doei tudo que eu tenho, cara E tô fazendo tudo Tudo, tudo Pra gente conseguir uma missão Vamos lá Valeu Só pergunta leve, hein, velho Cara, primeiro Dá uma cutucada aí Não, isso é muito tranquilo Tem sim uma divergência dentro do meu partido Tem gente que quer apoiar o prefeito E tem gente que quer que eu seja candidato O presidente do partido, Antônio de Rueira O vice-presidente do partido, Assemineto A bancada de deputados federais A bancada de senadores toda Quer que eu seja candidato a prefeito O presidente da Câmara, o vereador Milton Leite Quer apoiar o prefeito E nós vamos levar isso pra disputa E vamos resolver isso na convenção E eu tô muito seguro de ter maioria na convenção Pra ser candidato pelo partido Agora, aproveitando o muito bem denunciado Sorriso falso do Boulos Porque o Boulos, pessoalmente Que você convive na Câmara com todo mundo E vê o pessoal no dia a dia Ele é hiper antipático É, ele é um cara assim Porque tem vários caras Ele veio aqui e foi muito simpático Tem vários caras que Aliás, todo político Tem política em campanha Até abraça pobre Tem vários caras que eu Tipo assim Tem bolsonarista que eu já briguei Tem petista que eu já briguei Mas que assim O dia a dia é de boa É, é porra A gente tem nossos embados e tal O Boulos não O Boulos assim É um cara assim Hiper antipático Hiper assim Que se acha acima de todo mundo E tal E por aí vai E eu quero dizer Coisa, cara Eu me surpreendi Com essa resposta do Kim Aqui, velho O Kim não é de denunciar Esse tipo de coisa, viu É, e comigo o Boulos Sempre foi super simpático, né Mas, é, esquisito, né É que às vezes o cara No convívio diário ali Ele realmente não consegue Ficar sendo simpático Falsamente simpático O tempo todo, né Nossa Essa aqui eu não esperava E eu quero dizer pra ele o seguinte Eu prefiro Eu prefiro Perder minha candidatura E não ser candidato Por falta de apoio partidário Do que ser candidato Com o apoio do maior bandido Do país Que é o Lula Eu prefiro Eu prefiro não ser Do que se eu tiver que vender Minha alma pro diabo Né E ficar tendo Apoio de Lula Que quando o Boulos Saiu candidato Pra presidente Né Ele dava entrevista Falando não Teve corrupção mesmo Né Olha o que a Lava Jato descobriu Ele foi candidato pra presidente Salvo em dano Em 2000 Não sei se foi em 2018 Acho que foi em 2018 E isso aí Dava entrevista Falava não Teve corrupção Hoje ele fala Não Foi tudo perseguição política Agora que ele tá junto com o PT Não Foi tudo perseguição política Igual a Marta A Marta saiu do PT falando Olha os escândalos Olha o absurdo Ela foi pro MDB Foi pro MDB Ela era secretária do Ricardo Nunes E agora ela saiu O vice do Boulos O Nunes é um fascista Não Pera aí minha amiga Você era secretária dele até ontem E você dizia que tinha um escândalo Que era sujeira do PT e tal Você sabe que é isso que tem que acontecer Se o povo tinha que entender Que a elite brasileira Pior que o rico É o político Cara Essa elite política se protege Essa elite Quer se perpetuar De coronel Um xinga o outro Mas na hora dos dois unir força Pra pisar em cima de você Que tá aqui fazendo o seu trabalho Então vamos pensar duas vezes Então vamos pensar duas vezes É aquela história do seguinte Cara A gente não aprende com os erros Você pega por exemplo No século XX O próprio Getúlio Vargas Ele foi um ditador sanguinário No final dos anos 30 Depois nos anos 50 Ele voltou Nos braços do povo Ele era o homem Dos braços do povo Pelo amor de Deus O próprio Jânio Quadros Jânio Quadros Virou presidente Proibiu o biquíni Condecorou o Tchego Evara Daí depois ele não Ele fingiu que ia renunciar Vou fingir que eu vou renunciar Porque eles vão deixar o Jango O João Goulart Ser presidente Porque era o vice Que ele é muito à esquerda Ninguém ligou pra ele Ele renunciou Entrou o Jango Aí teve Ditador militar Não sei o que lá Depois ele voltou Em 1986 E virou prefeito De São Paulo Cara É Duas vezes Aliás Posso falar Uma sua opinião Cara Porque eu tô acompanhando O chat E o grande debate No chat agora É Quem é mais gay Bolsonaro ou Lula E eu não tô mentindo Você tá brincando Eu tô brincando Ou não tô brincando Sério Eu tô brincando Sério Cara No chat é só isso Por que Ah por causa da foto Do Lula com o Macron Cara Eu não sei É só isso Aqui ó Estão debatendo Bolsonaro gayzão Mas o Lula também é viadão É Olha o Tá gayz no início É nesse nível E eu queria saber Sua opinião De como prefeito Kim Quem é mais gayzão É o Lula ou o Bolsonaro Cara Eu tenho pouquíssimos conhecimentos Sobre os trejeitos Supostamente homossexuais Do Lula ou do Bolsonaro Pra opinar O desejo secreto Aliás o meu gaydar Sempre foi muito ruim Tem uma foto do Lula Claro que aquele cara é gay Mas por que é? Mas é óbvio Que aquele cara é gay O jeito dele Não é possível Que ele é cara gay Então evita o Tinder É Olha Kim Essa é a última pesquisa Tu te coloca pro pessoal De 11 de março Data Folha Guilherme Boulos 30% Isso aqui é um absurdo Cara Isso aqui mostra Como o Brasil é A Marina Helena A Maria Helena A Maria Helena Do Novo As pessoas confundem ela Com a Marina Com a Marina Silva Do PT Cara É inacreditável A pesquisa falou Que o nível de desconhecimento Do Kim aumentou Assim Eu imagino um repórter Como é que o senhor fez Pra ficar menos conhecido Durante esses meses É Foda Bicho Não sei o que é pior Se é a pesquisa Ou se é o povo Ricardo 20 Branco Tal 14 Então tem bastante Coisinha de disputa Tabata 8 Maria Helena 7 Cara Você tá atrás da Maria Helena Você acredita nisso Você acha O que que tá rolando Não Primeiro Vocês esqueceram ainda de colocar Vocês esqueceram ainda de colocar O Altino O Altino Está empatado Tecnicamente comigo Ele é o candidato Do PSTU Nossa Quando eu fui candidato A prefeito Eles colocaram Era Vera Lúcia O nome dela Não lembro agora Com o dobro De intenção de voto Que eu tinha Eu tinha 1 Ela tinha 2 Depois eu fiz 10% É pesquisa É foda Nossa Ele já foi Qual é o Altino Ele já foi candidato a presidente Já foi candidato a governador Altino Esse cara Tá empatado Tecnicamente comigo Esse cara Que pra presidente Da república Teve sei lá Um décimo dos votos Que tive pra deputado Que você tem milhares de opções Esse cara que saiu pro governador E deve mesmo Mas explica São compradas O que que rola Essas pesquisas Porque eu lembro Que na época do Qual foi outra também Que Candidato Do MBL Também O Arthur O Arthur né Deu 1% Ele fez 10% Então O que que acontece É a forma de Cara eu acho que assim Tem vários institutos E vários É erro de amostragem É É pilantragem mesmo É assim Tem uma miríade de coisas Que simplesmente chega na urna Não é aquilo Porque assim Eu sou o oitavo deputado federal Mas vou bem votado do país Quantos votos? Eu tô empatado 300 mil votos Eu tô empatado Tecnicamente com o Altino Do PSTU Pelo amor de Deus A Marina Helena Pô Até simpatizo com várias As ideias da Marina Helena Conheço ela e tal Mas a Marina Helena Saiu pra deputada federal Eu imagino que quando vai fazer Uma pesquisa O pessoal não vai nem lembrar Quem é ela A Marina Helena Saiu pra deputada federal Teve 40 mil votos Então assim Não é injustificável O resultado dessa pesquisa Ô Kim Quem você considera Seu maior adversário hoje? O Nunes O Boulos Com certeza o Boulos Com certeza o Boulos E essa divisão Que parece que não vai sair Mais nunca da cabeça do pessoal Um é do Lula E o outro é do Bolsonaro E dane-se o resto E é só nisso Vai ficar isso Eu já vi Por exemplo 2020 O Russomano Para que O Ricardo Nunes É o verdadeiro homem De direita Isso mostra inclusive A qualidade do apoio Do Bolsonaro A qualidade da preocupação Do Bolsonaro Com o país E com São Paulo Russomano saiu Com o apoio do Bolsonaro E aí o Russomano Se colocou Como o cara de direita O candidato de direita O candidato do Bolsonaro Mas assim No final Os próprios eleitores Bolsonaristas O Bolsonaro falou Cara Não é esse cara Esse cara não é de verdade Quando você olha Para o Ricardo Ele é o candidato Do Bolsonaro Então Ele é um cara Que Ele tem o apoio Para mim É muito claro O jogo político O Bolsonaro Está sendo obrigado A apoiar o Ricardo Porque O Valdemar Que é o presidente do PL Fechou o apoio Para o Ricardo Nunes Mas no PL Quem queria ser candidato Era o Ricardo Salles E não deixar O Valdemar E não deixar o Ricardo Salles Ser candidato E aí sim Bolsonarista Teria o apoio do Bolsonaro Genuíno Para apoiar o Ricardo Nunes Que tem apoio forçado Na minha avaliação Não vai colar isso Como já no Colônia 2020 Como já no Colônia 2020 Aliás Aproveitando que a gente Está falando de pesquisa De Russomano Se pesquisa acertasse Nesse nível da eleição O Russomano Estava eleito já Pelo menos Nas três eleições Ele sempre começa primeiro Sempre sai em primeiro É verdade Quando a eleição Ele está no par E não foi nem Para o segundo turno Então assim Mas para mim Claramente Dentro desse quadro O principal adversário É o Goulos Por quê? O cara está com o apoio Do PT O PT botou tudo O Lula colocou Todos os ministros Para fazer campanha Para ele Ele está em primeiro Porque já disputou Uma eleição Foi para o segundo turno Foi para o segundo turno Já tem o recall Da última eleição Então é um cara Perigosíssimo E a minha mãe É paraense De Santa Isabel Do Pará Frequentei Durante a minha infância inteira Santa Isabel Ananindeu A Castanhal Belém Só administra hoje Uma cidade No Brasil inteiro Belém É a cidade Com a pior administração Do Brasil Dentre as 100 maiores Cidades do Brasil Com a pior avaliação Do Brasil Mas é cara O Haddad Foi o prefeito Mais mal avaliado De São Paulo Mais mal avaliado De São Paulo O Boulos Foi para o segundo turno Cara Ah mas não é do PT Tudo bem Mas era da mesma turna Hoje O Haddad É ministro da Fazenda Conseguiu Déficit recorde No mês de fevereiro Aqui agora O brasileiro gosta disso Dentro do próprio É tão ruim Mas é tão ruim Que dentro do próprio PSOL Tem divergência Entre lançar Outro candidato Para disputar Contra o prefeito Do PSOL Que é o Edmilson Rodrigues Então assim É Pra mim Seria o maior desastre Se São Paulo Tá ruim agora Cara Com o Guilherme Boulos Trazendo a gestão Do PSOL O que mais Sendo a única capital Que o PSOL vai administrar Vão trazer os PSOListas Do Brasil inteiro Eu conheço Como essa galera Funciona Ah não tem onde encaixar O cara que disputou A eleição perdeu Vai botar cargo Tudo na prefeitura De São Paulo Esse é o cara Mais perigoso Que inclusive É um dos candidatos A ser sucessor do Lula É um dos quadros Sendo trabalhados Porque quem é Que vai assumir O lugar do Lula O Lula sempre fez questão De dentro do PT Levantar gente Que não tem brilho próprio Que não tem carisma Que nunca ia conseguir Superar ele Porque ele sempre teve Muito medo de ser superado Então ele levantou Quem? A Dilma Que sem o Lula Não é nada O Haddad Sem o Lula Não é nada Gente que não Que não tem Não arregimenta pessoas Militância política Pelo seu trabalho próprio Que é só o cara Que tem a benção Do Lula No outro eleição Não tem Não é nada É diferente do Boulos O Boulos A gente não pode Nunca subestimar Nosso adversário Ele pode ser Pode ter o apoio Do Lula Nessa eleição Mas é um cara Que forçou o PT Pela primeira vez Na história Da cidade de São Paulo Não ter candidatura própria Verdade Tipo ele invadiu Invadiu o PT E obrigou os caras A apoiar ele Eu acho que é por causa Dessa foto aí Que saiu Que o pessoal Estava falando É que parece Não As fotos do Lula Com o Macron Parece álbum de casamento Vamos para o próximo aqui Por falar em Tabata E Boulos Tem uma pergunta Para você aí Da Tabata A gente pediu Para todos os candidatos Tabata e Boulos Mandaram O Ricardo Ainda não mandou Até o presente momento Vamos lá Aliás Falando da Vou criar uma coquinha zero Quer também Falando aí Que você falou Os caras nunca se preocupam Com segurança pública Mas isso aí Época de campanha A Marta Suplicy Come marmita Para fingir Que com a minha Eles vão ter que falar O que mais engraçado O Boulos fica fazendo Aquela demagogia Aquele populismo dele Do Celtinha Quando E eu já Inclusive Já falei isso Vou repetir aqui No Vilela Que eu inclusive Estava num podcast De um amigo do Danilo É O Rafinha Basso O que? Eu estava saindo Do podcast do Rafinha E ele estava chegando? E ele estava chegando E ele desceu Numa Defender Ok 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 Sério Ok Você não defende Mas o segurança Não estava armado Porque eles são Contra armamento Isso antes Antes mesmo De ser deputado Aí você vê a declaração De bens dele E tá O Celtinha Todo mundo sabe Que o Boulos Ele escolheu Se mudar Para o Campo Limpo Mas a família dele É de Pinheiros Ele foi criado Em Pinheiros E ele é de uma família Riquíssima É o seguinte Como que o cara Chega com 40 50 anos de idade E declara o Celtinha Quer enganar quem? Se fosse verdade O cara não consegue administrar Nem o próprio patrimônio Vai administrar São Paulo Não Aí você imagina o seguinte O cara é filho de rico Mas decide Ir lá com os pobres Brincar Com gente Que não tem casa Essa é a biografia Do Nhonho do Chaves Mas poderia ser do Boulos Mas poderia muito bem Ser do Boulos Mas os caras Chegam e fazem isso Você vê a época de campanha Até o Bolsonaro Abraça o Amicader Para fingir que não é homofóbico Aí ele chega Aí a campanha do Boulos Chega na conclusão Por quê? Na última eleição Que ele disputou Para a prefeitura Ele foi o candidato Das elites É o contrário Proporcionalmente Que era mais rico Votou mais no PSOL Aí os caras Tiveram essa leitura E aí eles tiveram Essa leitura E chamaram a Marta Porque a Marta Ela mora nos jardins É uma socialite Mas tem voto Na periferia Porque ela fez o CELS Que a educação não ficava E aí conseguiu O voto da periferia Então olha a cena ridícula O Boulos Filho de rico Como é Fazendo o populismo Do Celtinha Chegando nos jardins Para chamar uma socialite Para ser vice Para ele ter voto Na periferia É um negócio ridículo É um teatro ridículo E aí ele chega Com o motorista Porra porra Não é a humildade Do Celtinha E os motores E o segurança Não estava armado Que são contra armamento Certo Para eles Para eles pode Mas isso que é Às vezes Do pobre Cara Vota no Kim Olha a cara de pobre Que ele tem Isso é verdade Veja Ele é pobre Olha a cara de pobre Que ele tem Olha Olha a barba Ele não tem Olha Ele faz a barba Mal feita A camisa Não combina Com o blazer É um pobre Que agora tem Que usar gravata E não sabe direito Comprou Comprou Esse cara É do povo Olha É o filho Do cara Que tem a barraca De pastel na feira Esse cara Vamos lá Toca a pergunta Da Tabata Kim Está escutando aí? Vamos ver Oi pessoal Aqui quem fala É a Tabata Amaral Sou deputada federal Aqui por São Paulo E pré-candidata A prefeitura de São Paulo Cara Assim A Tabata Ela me irrita Profundamente Oi pessoal Eu sou a Tabata Amaral E sou pré-candidata Queria agradecer Ao Vilela E a toda a equipe Do Inteligência Limitada Por esse espaço Por essa oportunidade Kim A pergunta que eu tenho Pra você Diz respeito As obras emergenciais Que estão acontecendo Aqui em São Paulo Imagino que você saiba disso O prefeito atual Já gastou 5 bilhões de reais Em obras Que não tem A menor transparência Sendo que 90% Do volume Dessas obras Tem denúncias Gravíssimas De corrupção Pra além da falta De transparência Do superfaturamento Tem denúncias muito graves De que existe um grande Acordão Um grande Conluio por trás Que tá escolhendo Quais são as empresas Beneficiadas Queria ouvir sua visão Sobre essas obras Emergenciais Da administração Do Ricardo Nunes E também Sobre as investigações Que estão acontecendo Nesse momento Tabata Vamos lá Você vê como o vídeo A equipe deve ter falado o seguinte Vamos fazer o seguinte Tabata Você vai ali Na rua Ela tá aqui Me parece Que ela tá ali Perto do Ibirapuera Mesmo Perto da Assembleia Ali É isso É Pra mostrar Que você é de São Paulo Pra mostrar Que você tá sempre na rua Pra mostrar Que você tá sempre trabalhando É uma coisa muito artificial E aí ela pega E me faz uma pergunta Sobre o atual prefeito Como quem diz O Kim Não vamos discordar não Vamos nós dois bater Aqui no atual prefeito Eu responderia a Tabata Dizendo o seguinte Ô Tabata É interessante você falar Dessas maneiras Escusas de financiamento E a galera que financia A tua campanha Hein Por que a gente não troca uma ideia Sobre os caras que financiam você Mais do que isso Por que a gente não fala Sobre os seus posicionamentos Que são absolutamente contraditórios Uma hora você fala Que você é contra a reforma Previdência Depois você fala Que você é a favor Mas tem que tirar professor Aí você fala Que tem que melhorar A segurança pública em São Paulo Aí você é contra a saídinha Contra aumento de pena Pra bandido Hein Tá fugindo do Do embate De ideias Por que? Quer ficar focando Você e o Kim Pra bater no atual prefeito Que se batam no atual prefeito Na frente dele Posso antes de você responder Uma observação Ela mexeu nos beiços? Ela fez Preenchimento, será? Preenchimento labial? Você sabe? Não Você sabe quem é ele? Não, Fabi Parece Parece, não parece? Fala a verdade Olha aí Ok, ok Fala aí O que são essas obras? Não, não só sei Como fiscalizei Eu tive Tive nessas obras Inclusive convido a Tabata A se inscrever no meu canal Clicar no sininho Pra ver que ela Teria visto Todas as fiscalizações Que eu tenho colocado No meu canal no YouTube Todas as minhas redes Lido em loco Ver Pra mim A mais bizarra de todas É a da Avenida Santo Amaro Por quê? Não, tá mais de um ano Putz, é mesmo Tá mais de um ano A Avenida Santo Amaro Tá mais de década Pelo amor de Deus Aquilo é um absurdo Há quantos anos A Avenida Santo Amaro Tá em reforma? Faz muito tempo É do lado de casa Tá mais de um ano Tá um inferno É, cara Primeiro fechou duas Fechou duas Fechou duas Fechou duas vias Assim, na Santo Amaro Que é uma das principais Que tem um condicionamento Absurdo Já naturalmente Quando não tem obra Atrasou um ano Aumentou mais dezenas De milhões de reais O preço E Não satisfeitos Em fechar a via Agora tá fechando a calçada E aí fecha a via de novo E quebra E quebra O asfalto Que já tinha acabado de fazer Assim, é um negócio Inexplicável E que eu Todo mundo Só que todo mundo fala Dessas obras Tá todo mundo falando Que tem um monte de obra Que tem Aumentou As obras feitas Sem licitação E tal Só que ninguém tem proposta Pra solucionar Eu tenho Seguro anticorrupção É o que se faz Nos Estados Unidos Que é Quando você contrata Uma obra pública Você contrata Uma seguradora Que Ela paga Caso A empresa Não entregue Aquela obra No prazo E na qualidade Que ela prometeu Então o que acontece Se tiver algum problema Na obra Quem vai pagar Aquele problema Não é O poder público Não é o pagador de imposto É a seguradora Que foi contratada E os incentivos Pra que não tenha Nenhum problema São muito grandes Porque tem alguém Que é a seguradora Que vai perder dinheiro Caso tenha algum problema Na obra Então ela vai fiscalizar Com muito rigor Aquilo que está acontecendo Isso assim Praticamente zerou Escândalo de corrupção Em obra pública Nos Estados Unidos Porque além da fiscalização Pública Ministério Público Tribunal de Contas Você tem uma empresa Privada Que está diretamente Economicamente interessada Em que aquela obra Seja entregue no prazo E na qualidade prometida Porque senão Vai acionar o seguro E ela vai ter que tirar Do bolso Então tem essa proposta E assim Não é um problema só Da cidade de São Paulo Vamos pegar O monotrilho O Alckmin demorou Dez Mais de dez anos Mas o monotrilho É do governo É do governo do estado Cara Era pra ser O monotrilho O monotrilho Era pra Copa de 2014 Faz dez anos Que o negócio não sai O Alckmin era governador Foi governador Quatro vezes Eu sempre fiquei aqui perto Era pra Copa do Brasil 2014 Era pra Copa 14 Até hoje não saiu Com Goi Não lembra Ligando o Rio e o São Paulo E a Vim junto com o Trembala Lembra E esse era o monotrilho Com Goi Cara a gente dá risada Mas a gente tá em 2024 Não é bizarro Isso aqui é um lugar De desgraçado O Alckmin deixou Mil e seiscentas Obras Ou paralisadas Ou atrasadas Ou não tá tendo obra Ela tá lá Simplesmente parada E a gente gastando Uma fortuna Pra manter Ali você pega A continuação Da Chucre Zaidan Também Fiz um vídeo lá Tem dois negócios Acumulando água Dando dengue Lixo Entulho E tá paralisando A continuação Da Chucre Zaidan Que também é uma das principais Cidades da cidade Então assim Mil e seiscentos E aí Você pega a gestão Depois do Ocate Você pega o Márcio França Pô Vai ser de sessenta Obras paradas Depois busca e apreensão De escândalos De obra na saúde Então assim É um problema É um problema generalizado Da cidade de São Paulo E do país inteiro Mas não tem uma lei Tipo perto da eleição Não pode fazer obra Porque é óbvio Que a galera vai deixar Perto da eleição Então Não pode começar Então Começa e vai arrastando Mas esse tiro Mas esse tiro vai sair no pé Porque todo paulista Tá puto com o prefeito Todo paulista A hora que vai trabalhar E fica três horas no trânsito Tá puto com o prefeito Posso falar uma coisa agora Uma coisa ruim cara No fim do dia irmão Infelizmente a máquina Conta muito O cara quando ele cai Aqui na prefeitura de São Paulo Todo mundo fala Não porque é São Paulo É o lugar mais desenvolvido Do Brasil É verdade cara Só que aqui A gente ainda tem esse voto Que é quase que provinciano Do vereador Que ah esse vereador Trouxe uma obra legal Vota em guerra Vota no prefeito Então o cara O pessoal vai lá e vota A pessoa nem lembra Quem é o nome do prefeito Só vota no número lá Que pegou o santinho É ridículo cara Isso aí No dia da eleição Por que isso é bom? Por que que se pensa Que isso é bom? Porque assim Ele acha que no dia da eleição Vai tá bonita a cidade Exato É isso entendeu Ele acha assim Não até antes da eleição Eu me entrego Tá bonito O pessoal esquece O transtorno da obra Eu acho que ele tem razão Porque brasileiro Tem a memória curta É esse mesmo Você quer mais Do que ele tá fazendo agora Velho Que é sair asfaltando A cidade Tipo assim Não tem coisa mais velha Do que você Ah vou disputar a eleição Da prefeitura Então vou asfaltar A cidade inteira E deixa tudo o resto cagado É isso velho O presidente é um ex-presidiário Sim Brasileiro tem a memória curta Daqui a pouco No dia da eleição Tá tudo bonito Tudo E o político faz Os outros de trouxa Assim velho O político faz os outros de trouxa O meu esforço Vai ser denunciar tudo isso Durante a campanha E falar Ó gente Beleza Pode até A Santa Amara Pode até ficar bonita Pode até ficar uma beira Vão enterrar os fios Lá pra ficar Lembra da sensação Que você teve um ano Exato Mais de um ano De atraso E todo o dinheiro Que foi gasto E toda a falta de planejamento E a gente tá falando Da Santa Amara Boa parte das obras São contenção De córrego São pra evitar Enchente e alagamento Pô, tanto de gente Que não perdeu os móveis Que não perdeu a casa Por causa de enchente De alagamento Que eram Coisas urgentes E aí, cara Todas essas obras paradas Atrapalham E assim É o do amadorismo Pô, eu vou fiscalizar Eu vejo o material da obra Largado à margem do rio Aí chove Pô, o material vai embora É bizarro Alguém tá ganhando com isso É bizarro Viu? Só queria antes de mais nada Aproveitar Deixo agradecer a Tabata Que mandou a pergunta Porque a Tabata Nos afazeres de deputada Que ela tem Ela encontrou um tempo Veja só Pra fazer um comediante Perder o emprego Que é o Bruno Lamber Ela denunciou Uma piada Ele perdeu o emprego E quando ela perdeu o emprego Eu contratei ele Pra ser gerente do meu bar Ah, é? Pô, não sabia Você não sabia também, não? O Bruno Lamber Então, graças a Tabata Eu tenho o melhor gerente Que o bar poderia ter E agradeço muito a ela Porque quando eu vi Que o Bruno Lamber Perdeu o emprego Por causa dela Eu falei Ótimo Ele vai topar trabalhar Por qualquer mixaria Porque tá desempregado Então, graças a ela Você tem um funcionário Bom, barato Bom e barato Então, mas você vê A prioridade do deputado Fazer um comediante Perder o emprego Mas eu contratei É o gerente do meu bar É o mais bizarro É o mais bizarro Porque ele Acho que fez piada Com o cadeirante, né? E aí O cadeirante fez um vídeo Falando Pô, eu me senti feliz Que ele me incluiu no show Não faz mal A Tabata Amaral apareceu Ela Pra aparecer um pouquinho Ela fez um cara Perder o emprego Mas O My Fucking Comedy Club Contratou Hoje ele é gerente E tem toda noite de domingo O show dele lá no bar E tá Eu quero lembrar Outro episódio Da Tabata aqui O Kim foi no Flow Aquela vez do Monark Tá? E ela foi muito canalha Porque o Kim tava lá Tipo, como se Ah, vamos trocar uma ideia aqui Tamo entre Entre Colegas, né? Ninguém vai querer ferrar ninguém E ela, meu Se manteve lá na Ela não desligou a militância Ela foi lá pra ferrar o Kim E o Kim Ingênuo Como eu já fui várias vezes também Não, tamo aqui Temos uma certa amizade, né? Acho que dá pra gente trocar uma ideia Não dá Não dá Com essa gente Você tem sempre que ter o olho aberto, tá? É foda Essas que pagam de boazinha Não, porque eu sou boazinha Eu sou só uma menina da periferia Muito esforçada Essas são as piores, tá? Enquanto ele acende aí o charuto Dá meu charuto pra você Também não sei se dá Acende pra mim Ó aqui, ó Que bacana Você quer fumar? Você quer fumar? Uma vez fui numa reunião com o Gentili Ele, o advogado dele Maurício Bunazar É, vou denunciar vocês aqui Aí os dois caras fumando charuto Iam na mesa lá, né? E eles fumando charuto Beleza, eu achei que eu tava de boa Cara, a hora que eu entrei no carro pra ir embora, né? Falou, falou, pessoal Tchau, pum Entrei no carro Quando eu fui dirigir, cara Cara, me baixou a pressão, cara De ficar lá um tempo, assim, ó Nossa, mano Os caras ficaram fumando charuto na minha cara Me baixou a pressão, maluco O prefeito pode fumar Vai, vai, bora Vamos fumar, vamos fumar Agora é a sessão Fale sobre cada um dos candidatos E se tiver mais uma coquinha É, eu também vou querer Mais uma coca Vamos lá A ordem você escolhe Estamos aí na tela Boulos, Tabata e Ricardo Por que não votar em cada um deles? Não, opa Desculpa, por que não Apoiar Por que não apoiar Por que não apoiar Por que começar por qual? Vamos dar a esquerda pra direita, então Por que não apoiar Boulos Para a prefeitura? Primeiro que é um sujeito Extremista que se vende De maneira muito pilantra Na televisão Como se fosse um moderado Vamos lembrar O Boulos Pesquisem aí Boulos, o Ministério da Fazenda Ele invadiu e depredou E subiu em cima da mesa Liderando o MTST Destruindo o Ministério da Fazenda Porque ele discordava Da reforma da Previdência Mas playboyzinho Tem que lembrar disso daí, viu velho? Tem que lembrar disso daí O Boulos invadiu O Ministério da Economia, tá? E ficou lá brincando De vandalismo O Boulos Ele já falou várias e várias vezes Tem que queimar pneu Na marginal, sim O Boulos é esse cara O Boulos é esse cara Tem esse fetiche de De invadir coisa E pega a entrevista dele Falando Ah, depredando coisa na Paulista E falando O que são algumas vidraças quebradas Perto do que a Fiesp faz com a gente E agora a Fiesp tá organizando A reunião pro Boulos Pegar doador de campanha Cara, que exemplo maravilhoso Isso é elite paulistana, tá? Ah, empresários financiam o IBL Não, cara No fim do dia Todos esses caras Já falei Sindicatos patronais É foda Eu já fui buscar dinheiro Com esses caras E não ganhei nada Aí agora a Fiesp Que o Boulos Falou que tinha que depredar Tá organizando Jantar Almoço pra ele Pra ele conseguir Doador de campanha Então assim É um populista Um demagogo Um extremista Um radical Que Não é democrático O cara não aceita Só pegar A invasão do Ministério da Fazenda Pô, se fosse qualquer pessoa De direita fazendo aquilo O cara tava preso Trinta anos Por ato antidemocrático O cara invade Destrói o Ministério da Fazenda Porque discorda Do Congresso Nacional Eleito Votando uma reforma E se vende na televisão Como Ah, é o cara que faz o cafezinho Aqui no Campo Limpo O cara do Celtinha É o cara que tá pensando Na habitação dos outros Aí Deu entrevista esses dias Falando Não No meu governo Não vai ter nenhuma invasão É claro É você que manda invadir É só você falar pros caras Parar No meu governo Não vai ter Na tua casa Eu já não garanto Não, assim Ele vem Não, não vai ter Por quê? Porque eu só Só tenho invasão Porque as pessoas Precisam de casa No meu governo Todo mundo vai ter casa Assim É um papinho Papinho assim Barato E Vai colocar Já colocou a Marta No PT de vice E vai alocar Ah mano A ideologia desses caras É o seguinte É tudo pro estado Irmão Pra esses caras Não existe matemática Pra esses caras Pega o dinheiro de todo mundo E faz o que eu quiser É isso Esses caras fazem isso Esses caras pegam as contas públicas E jogam no lixo Olha o que o Haddad tá fazendo agora E o Boulos é pior que ele Prefeitura de São Paulo Que foi A pior prefeitura Da história da cidade Foi do Haddad Foi do Haddad Destruiu a cidade Separa pá Vamos lá A gente fala de Cracolândia O Haddad fez o Bolsa Crack Que era o programa De Braços Abertos Ele pagou dinheiro E no dia do pagamento De Braços Abertos Do Bolsa Crack Inflacionava o Crack Nossa O cara usava dinheiro Da prefeitura E financiava indiretamente O tráfico Bolsa Crack? É Opa O que é Bolsa Crack? Era o programa De Braços Abertos Ele falava Eu sou viciado Eu sou viciado A prefeitura dava uma vassoura Pra ele Fingia que Que ele tava varrendo Alguma coisa E dava grana pra ele Ah é assim que funciona E aí ele chegava lá E comprava droga E aí não só Ele pegava o dinheiro E vendia vassoura Putz Então assim Não é ridículo Mas acabou isso Mas isso só pode Acabou Isso só pode Vim da cabeça Eu sou um cara Que vem da periferia Eu tenho Infelizmente eu tenho Histórico de gente Viciada em droga Dentro de casa E eu vou dizer uma coisa Pra vocês Nunca dê dinheiro A única coisa Que você não pode fazer A única coisa Que você não pode fazer Regra número um Regra número um Não dê dinheiro Para viciado E tome cuidado Não adianta dar dinheiro E falar Não gaste com droga Não é a coisa que eu acho Não é um pensamento elitista É experiência na minha própria família Coisas que eu vi Dentro da minha casa Algumas poucas coisas Eu já contei Outras não Um dia eu conto Mas enfim Tabata Por que não apoiar Por que o pessoal de casa Não pode apoiá-la Para prefeito É a versão posterizada Do Boulos É um Boulos light Mas assim Tem o mesmo ideal De afrouxamento De legislação penal Sempre defendeu isso Aliás No meu projeto Que eu falei pra você De aumento de pena De furto Roubo Receptação Ela foi o contrário É isso É isso Pra que aumentar Pena de quem rouba Pra que aumentar Tá prena De quem furta De quem faz receptação De produto roubado Né Tabata Aí depois reclama Que o celular dela Foi roubado Base do governo Lula Né E ainda Eu debati com ela Logo no início Do segundo mandato E ela falando Não Porque tem uma grande Preocupação com a corrupção Porque a gente tinha Que solucionar Esse problema Eu falei Meu amigo Tabata Você votou no Lula E você é base Do governo Lula Você quer falar De solução De corrupção Você quer falar De combate à corrupção Não Porque precisamos Ter um diálogo Não Você não vai dialogar Com o Lula Vai convencer o Lula A ser um cara honesto Assim Então assim Esse discursinho Mole Posterizado Assim De esquerda light Mas que na prática Assim São Exatamente a mesma coisa Que a esquerda prega Só que Voltando a favor Da reforma da previdência Assim É só isso Mas na prática Se a gente Precisa de endurecimento De lei Por que ela votou A favor da reforma da previdência Por causa de quem Quem ajuda ela A gente precisa de câmera Com reconhecimento facial Se a gente precisa Da guarda civil metropolitana Se transformar em polícia municipal Se a gente precisa De internação compulsória Pra resolver o problema Do usuário de crack Porque ele não vai Você não vai convencer O usuário de crack Se internar Não E ele já não tá mais No controle De si próprio Pra tomar decisões Por si próprio Justamente por isso Que existe internação compulsória Porque Você perdeu a capacidade jurídica De tomar decisões Por si próprio Você vai lá interna Você vai perguntar Vai ser contrário Então Exatamente Todo pacote de políticas Que vem com O bolo Só que de outro Polícia Só que do grupo do Alckmin Do grupo do Márcio França Do grupo do Flavio Dino Ricardo Por que não apoiar Ricardo Para se manter Na prefeitura Basta ver Como tá a cidade Basta ver Como tá a cidade É isso Você quer que isso continue Então manda brasa aí E a cidade tá como tá Sobre a gestão dele Tudo que eu falei Sobre o problema de roubo Sobre o problema de furto Sobre o problema de cracolândia Sobre o problema de assistência social Sobre o problema de educação Analfabetismo infantil Vilela Tá 56% 56% Mais da metade das crianças Que deveriam saber ler e escrever Não sabem Por causa de evasão Ou por causa de qualidade Ambos Isso é problema da prefeitura É Por que? O primeiro contato que você tem Com a saúde e com a educação É a responsabilidade da prefeitura A primeira infância Educação básica 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 Quem dá é a prefeitura É tamanha A responsabilidade Né Da gestão municipal Que Primeira infância Zero a seis anos Cresce Prefeitura Fundamental um Também Prefeitura A idade de alfabetização A idade mais preciosa Para a formação De um ser humano As suas capacidades cognitivas É a responsabilidade da prefeitura Agora Você falou dos três Vem aquela pergunta Que eu vou fazer Para todos os candidatos Qual É a maior ameaça A cidade de São Paulo Dos três Deu Guilherme e Boulos Com certeza Por quê? Porque como eu coloquei O sujeito É extremista É o seguinte amigão É o seguinte Essa eleição aqui Da prefeitura Ela vai ditar Muitas coisas Para o Brasil Como sempre dita 26 Está logo aí Eu espero que você Espalhe Cara Os debates As propostas Os embates Tudo Porque A gente tem que Aprender a aprender Com os nossos erros Tá Se a gente errar Nessa eleição Aqui da prefeitura Que pelo menos A gente aprenda Com esse erro Porque a gente Vem errando E vem não aprendendo Com os erros É isso Um abraço Vamos questionar tudo